Oi meninas e meninas e meninos né bom dia boa tarde boa noite vai depender do horário que vocês estão assistindo a minha aula aí olha gente que arraso que ficou esse porta pano de prato gente e a flor é flor de lã olha que graça que ficou se você quer aprender essa técnica muito rápido muito fácil reaproveitando lã vem comigo me acompanha aqui no meu vídeo até o final curte compartilha e você que tá chegando hoje aqui no meu canal se inscreva aciona o sininho para receber nas notificações e gente vamos curtir vamos curtir vamos compartilhar e vamos deixar seu recado aí tá ok e vem comigo fazer a aulinha fica aí comigo vamos lá pessoal vamos começar com a nossa aulinha como vocês viram no começo do vídeo aí é um porta pano de prato reaproveitando lã gente eu tô assim pesquisando tentando reaproveitar material o máximo que a gente tem que às vezes a gente tem tanto material dentro de casa e não sabe muito bem o que fazer com ele então como eu tenho essas lãs aqui e essa aqui é aquela lã grossa tá que o pessoal usa para fazer bordado naquelas talargarça aonde forma alguns desenhos lindos tem gente que faz coisas maravilhosas tá então essa daqui é com aquela lã grossa mas gente quem tem aquela lã fina da molê tá ou a fémini ou a pinguim vai dar super certo também tá ok eu já até fiz aqui para adiantar nosso trabalho já fiz duas ó eu fiz uma no azul e uma nesse rosê aqui que ficou um arraso certo fiz uma de cada e agora como eu não tenho uma outra cor para eu tá fazendo aqui porque eu queria fazer três cores diferentes que que eu vou fazer eu vou usar os dois fios para a gente tá fazendo uma outra flor tá ok e aí essa flor aonde que a gente faz essa flor usar usando a régua certo então vamos começar aqui ó deixa eu separar aqui que os materiais que nós vamos usar depois que que a gente vai fazer aqui vou dar nozinho gente aquela régua simples de acrílico de 30 centímetros tá então vamos lá se você ainda não é inscrito se inscreva certo aciona o sininho para receber notificações e você que já faz parte do meu canal aí gente curte compartilha certo e deixa seu recadinho então aqui ó é isso aqui vou amarrar os dois fios aqui certo eu tenho a linha ali que ela tá rodando desse jeito aqui quem tem várias cores vários restinhos pode fazer de várias cores tá quem tem que dá para fazer uma de cada cor faz uma de cada cor então o que que a gente vai ter que fazer aqui a gente vai ter que vir e laçar ela na régua desse jeito ó eu venho aqui ó ó e laço ela na régua é isso aqui ó vou laçar ela na régua desse jeito ó e vou deixando uma do ladinho da outra não deixa uma sobreposta a outra não e é isso aqui ó e desse jeito aqui gente ó então o que que eu vou fazer vou fazer até o final da régua é uma reguinha de 30 centímetros é aquela régua que a gente compra em papelaria aquela que a criançada leva para escola vou finalizar o meu aqui e volto para vocês verem como ficou então eu volto já então olha aqui como ficou gente ó desse jeitinho aqui ó certo as duas cores olha como ficou um composê bem legal ficou bem pega cola quente e vem aqui na parte de baixo de baixo aqui ó baixo ó coloca um filetinho de cola ó e vai estregando o biquinho ó bom então a pessoal sequinho que que eu venho fazendo ó puxa ó devagarzinho e tira régua fica desse jeito ó bom porque se eu não passar esse filetinho de cola aqui ela vai soltar tá vocês podem passar então agora aqui ó eu venho aqui vou passando cola e vem enrolando igual uma espiral gente desse jeito aqui ó passo cola ó e vem enrolando assim ó e desse jeito aqui ó ó eita só certo então gente eu vou terminar o meu aqui já volto para vocês verem como ficou então eu volto já Então, olha aí, pessoal, como que ficou, ó, certo? As nossas florzinhas prontas, ó, certo? Dessa linha, eu fiz essa. Como eu não tinha uma outra cor de linha, falei assim, não, eu tenho que, vou usar, né, então, mais uma dica aí, certo? Quem tiver várias cores, faz uma de cada cor, vai ficar super bonita, tá ok? Numa linha um pouquinho mais fina, elas vão ficar um pouquinho menor, tá? Essas minhas ficaram grandonas porque a linha é grossa. Então, ela varia, mas não que outro tipo de linha não vai dar pra fazer, ok? Então, feito isso, reserva. Aí, você tem esse meu círculo, esse meu círculo tá com 22 cm de diâmetro, tá ok? E ele é pra forrar meu CDzinho. Tô usando linha de pipa, mas vocês podem usar a linha que vocês tiverem aí. Então, aqui, ó, é um alinhavo, tá, gente? Ó, sobe e desce, aqui é aquele de sempre, ok? Então, vamos lá, se você ainda não curtiu, curte, compartilha. E se você ainda não é inscrito, se seba, certo? Dá uma olhadinha aí que eu tenho certeza que, além desse vídeo, você vai achar outros modelos, outros tipos, várias dicas pra você. Então, vou terminar o meu e já trago pra vocês verem. Então, eu volto já. Ó, pessoal, finalizei. Não tem problema ter ficado com esse buraquinho porque nosso trabalho vem em cima e esconde tudo. Feito isso, reserva. Aí, vocês irão pegar um metro, tá, gente? Eu tô usando um metro aqui de bordado inglês. Gente, vou vir aqui nessa parte de cima, ó, e vou fazer um alinhavo aqui, ó, de fora a fora, certo? Vou fazer um alinhavo e vou franzir na circunferência do meu CD, tá? Na circunferência do meu CD, eu vou franzir. Então, pessoal, ó, já alinhavei e já tá na circunferência do meu CD, ó, certo? Então, agora aqui, ó, vamos começar com a montagem. Peguei uma fitinha de cetim, gente. Só as fitinhas de cetim, mas quem quiser, de repente, usar um passafita pode também. Aí, vai a critério do que vocês querem, tá ok? Eu gosto sempre de tá usando fitinha de cetim. Aí, feito isso, eu peguei um quadrado na mesma cor do tecido, mas quem quiser, de repente, pegar um passafita, de repente, uma fita de cetim, pode também, gente. Aí, fica a critério de vocês, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou olhar aqui, ó, passo um filetinho de cola, ó, um filetinho de cola. Bem pouquinho, tá, gente? Bem pouquinho, ó, certo? Aí, eu dobro e dobro, ó, certo? Dobrei, eu vou colocar minha argola aqui dentro, ó. Coloco a minha argola aqui dentro. Coloco cola. E aí, eu vou me direcionar, ó, na mesma direção, ó. Ó, certo? Ok? Na mesma direção pra ficar certinho. Aí, agora aqui, ó. Ó, filetinho de cola. Aí, a gente vem aqui, ó. E coloca. E vai abaixando o trabalho, ó. Desse jeito aqui, ó, gente, ó. Ó. Pronto isso, nós vamos vir com as nossas flores de lã. Passa cola, ó, uma. Ó. E outra. Passa cola e passa cola, ó. E a rosa. Vem aqui embaixo, ó. Gente, é isso aqui, ó. Aí, vocês colocam o dedo meio assim no meio, ó. Pra fixar. E o nosso porta-pano de prato tá finalizado. Gente, olha que arraso que ficou. Certo? Com material de reciclagem. Gente, dá assim, ó. E aí, ó. E aí, ó.